Ok, saudações Netwebóticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube. Vamos tentar ganhar a Scar Dourada. Portanto, temos de ser os primeiros a chegar ali àquela ilhazinha. Vamos ter de ser realmente os primeiros, porque agora vai para ali muita gente. E não vai ser fácil, ok, mas nós vamos tentar, vocês podem ver, está tudo desganado ali pela Scar Dourada, porque se ganhares a Scar Dourada com a Lara Croft, desbloqueias o estilo dourado da Lara Croft. Portanto, isto é uma coisa que nós queremos bastante, e, portanto, pá, vamos ter de chegar ali, vamos ter de matar, está ali a Aurélia, que é a seguida do ouro, só que na versão, na versão feminina, não é, que tem mamas, não se percebe por aqui, mas pronto, eu não vou gelar chegar, portanto, chapéu, não há aqui nenhum barco, 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 se não for falar ninguém, vamos tentar não dizer, aqui tem um baú no meio, ok, mas também tem dois no lateral, portanto, quando o pessoal cai aqui muito, pá, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Portanto, agora vamos, ainda está ali dourado, bom, nós vamos aqui, olá! Ui ui! Nós podemos ir aqui primeiro, porque há aqui tesouros. Esta é uma coisa que se vocês querem ir aqui sozinhos, é uma coisa que vocês devem fazer. Porque realmente vão-vos dar armas contra o alerta, não é nada fácil. Aqui é um bocadilho, isto. Ok, nunca vão nos pegar e se vão nos fugir. É lá como nos entrares a gente. E matou-me. Portanto, não é fácil, ok? Mas não é preciso vocês matarem não, ok? Basicamente, o que pode acontecer aqui é vocês ganharem então a skinzinha. Que é o que acontece aqui, basicamente isto também é só para mostrar. Portanto, olhem aqui. Temos aí a nossa ladder-prof dourada. Aí está. Portanto, basta então agarrar aquela scar. Ela começa a disparar contra nós. Claro que nós não temos muitas balas em si. Podemos até eliminar. Muitas vezes vai parar de muita gente. Mas é assim que nós conseguimos a nossa versão dourada da ladder-prof. Portanto, nada de mais. Basta iremos até aquele ponto do mapa e apai-te a scar dourada da Aurelia. Que basicamente é tipo um sacrifício. Não é? Portanto, apenas ali aquele tesouro que ela está ali a guardar. Depois começas o conflito. Podes ganhar ou não. Se ganhares muito bem. Se não ganhares vais parar aqui. Portanto, isto também era para mostrar. E realmente está aqui então a versão dourada da ladder-croft. Que era uma versão, um estilo que estava nos ficheiros do jogo desde o início desta temporada. E a falta de três semanas para o final. Eis que ela surge disponível para nós. Conquistamos para o nosso inventário. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb. He's off. Razer. bom. .